E fala galerinha, quem viu meu vídeo de iogurte grego, o melhor do mundo, né? Então vou te ensinar agora a fazer uma calda pra você acompanhar. E pode ser qualquer fruta, tá pessoal? Aqui eu usei manga e diet, tá? Pra quem tem diabetes, né? Quer diabetes ou não querem comer açúcar, é diet. Aqui eu só coloquei água e cortadinho a manga. Mas você pode fazer morango, tangerina, pêssego, a fruta que você quiser, mamão, o que você quiser. Você vai agora ligar o fogo e vai deixar ele ferver, tá? Depois que ferver, você adoça com adoçante. Eu gosto de usar esse zero cal aqui, ó. Que é com estévia, tá? Tem o estévia pura, 100% de serba, mas ele é meio amargo. Eu prefiro esse da marca Zero Cal. Então, como estiver pronto, a gente vai ver e você vai acompanhar o seu iogurte natural. Pronto, galerinha. Maurício Márcio é chefe. Maurício é farmácia, né? Ó, está pronta a nossa caldinha de fruta. Sem açúcar, tá? Mas não deixa nada a desejar. Como eu já falei, você pode usar mamão, pera, maçã, banana. Agora eu vou adoçar aqui com o adoçante. E, pessoal, fica a mesma coisa, tá, galera? Fica muito saborosa essa caldinha. E você pode fazer com pêssego ou a fruta que você quiser. E aqui, ó, como eu te falei, eu vou usar no meu sorvete, perdão, meu iogurte grego, tá? Ó, uma colherzinha pra cada, porque tirou daqui, não pode botar a colher suja de novo. Você estraga o seu iogurte grego, tá? Olha só, pessoal, parece até um queijo, né? Ó, ó, super cremoso, né? Então a gente vai botar aqui nesse potinho. Pessoal, usou o potinho? Não bota a colher na boca, não, tá, galera? Deixa eu dar uma pausa aqui. Pronto, já acertei aqui, ó. E aí a gente coloca a nossa caldinha de fruta aqui por cima. Ué, Maurício, mas... Manga com leite não faz mal, não? Pelo amor de Deus, hein, cabeceira? Olha só, que delícia. E aí você pode fazer com a fruta que você quiser. Ah, e outra coisa. Se você quiser saber essa receita do iogurte grego ou queijo, muzzarela de búfalo, tá lá no meu canal, tá? Maurício da Farmácia, lá no YouTube. Faça a parte de como você fazer esse iogurte grego melhor do mundo. Você viu o quanto ele fica cremoso. E foi eu que fiz em casa, tá, pessoal? Vai lá e dá a sua curtida. E eu vou comer aqui, ó. Você pode adoçar com mel também, tá? Tem mel aqui, ó. Eu sempre uso mel em casa também, ó. Pode adoçar seu iogurte com mel. Gostou? Show, né?